Olá pessoal, estamos voltando mais uma vez com a aula do professor Marcos Torres do canal Matemática Bizus MT. Trago com vocês aí mais questões aí para o ETE PE 2020, para quem vai entrar no próximo ano, tá? Para quem fez a prova agora de novembro e não conseguiu atingir seus objetivos, tá? Abriu novos, mais dois cursos aí, mais dois polos, que poderão estar ajudando vocês aí em Recife, e se não me engano abrir lima, ou frigaço, uma coisa assim, tá? Então, vocês podem ficar vendo aí, a prova vai ser em janeiro. Também vocês podem estar compartilhando com os amigos de vocês esse canal, tá? Que pessoas podem estar aqui precisando dessas aulas. Essas questões que eu estou postando para vocês aqui agora, vai ser essa série agora de questões para o ETE, no caso foi das provas anteriores, agora a prova de novembro, agora bem recentezinha aí para vocês, tá? Que pode ser aquele Gepito na prova de agora, por ser ETE, tá? Então, vocês fiquem conscientes disso. Também não esquece de deixar o like, tá? Se inscrever no canal para estar recebendo notificações de vídeos como esse, que poderão ser lançados, tá? A partir de agora eu vou começar a lançar até o dia da prova de vocês em janeiro, para vocês conseguirem estar ingressando no mercado de trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Comprei uma bicicleta com prestações de entrada de 75, que corresponde a 25% do preço da bicicleta. Quanto custou a bicicleta? Aqui tem falando de escolher uma, mas aí eu não vou estar colocando as alternativas, tá? Porque essas questões aí foram da própria prova. Então, aí eu cortei a parte que o pessoal erraram, o pessoal acertaram e tal, e deixei só essa partezinha aí para te resolver agora, beleza? Então, vamos resolver. Deixa eu marcar aqui a canetinha aqui para a gente, que agora é o novo método do professor, agora é receber alguma metade digitalizadora para melhorar aí o conhecimento para vocês, tá? Para um negócio até melhor. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse vermelhozinho aqui. Então, resolveu. Aqui ele fala para mim que 75, tá? Aqui, ó, é o valor que ele deu de entrada. Deixa eu aumentar aqui a largura da espessora da caneta aqui. Vamos lá. Então, ele fala assim, 75. Que como a gente pode, é 25%. Então, vamos lá. 75. Ele fala aqui, 75 reais. É a mesma coisa que 25%. É isso? Ele fala para mim isso. Ele quer saber quanto custou a bicicleta, o preço total. Então, ele vai colocar aqui, ó, 100%. 100%, certo? 100% aqui, 100% aqui. 100%, 100%. Então, eu vou chamar isso aqui de quem? De X. Se 75 reais equivale a 25%, 100% equivale a quanto X? Aí, eu vou trabalhar aqui, ó, meio pelos extremos. Tá? Então, eu vou trabalhar isso vezes esse. E esse vezes esse. Então, vamos lá. 25x é igual a 75, junto de quantos zeros? De 2, né? De 2 zeros. Não sei se você fez isso. Então, o X vai ser 7500 dividido por 25. Ficou 25. Ficou 25. Como é que eu faço isso? Se eu for 25, eu tenho quantas vezes 25? São 3, né? 2 de 25 vai dar... Vai dar... É 50. Ficou mais 25, vai dar 35. Dá 3. Que vai dar aqui... Zero. Mas tem quantos zeros aqui ainda? 2, ó. Então... 300. Então, eu posso falar que o preço da bicicleta foi... 300... Reais. Beleza? Então, aqui, ó, finalizou a questão. Então, toda uma questão como essa aqui, se ele der a vocês o valor... Ele falou que corresponde. Quando ele falar essa palavra aí, corresponder... Então, ele tá pedindo pra corresponder... Ele tá pedindo pra... Falar que isso aqui... É isso. Certo? Então, aí, nesse caso aí... O que você vai fazer? Você vai igualar. Então, 75 reais equivale a 25%. X, que eu quero descobrir, é igual a quantos por cento? 100. Porque sempre que o total é 100%. Trabalha meio pelos extremos... E resolve a questão encontrando 300 reais. Certo? Então, se ele der o 75% de entrada... Certo? Ainda falta uma quantidade pra poder... Pagar essa bicicleta. Tá bom? Acompanhe novos vídeos aí que serão lançados pra vocês. Tá bom? Nesse novo método aí do professor... Com aquele... Com a mesma digital. E aí... Vocês conseguirão... Ter mais ou menos uma ideia de como o ETE tá sendo pedindo as questões... A partir de 2019. Nesse agora... Esse novo método aí deles aí. Tá? Que é estilo de prova Saeb. Certo? Prova Brasil. Beleza?